No dia 8 de agosto, João Michel, criador de cavalos em Cluny, foi alimentar as éguas como faz todas as manhãs. Jade, de 14 meses, estava desaparecida. Acabou por encontrá-la debaixo de uma árvore. Tinha marcas de estrangulamento. Presumimos que a amarraram. Devem tê-la amarrado à árvore antes de as faquearem. Quem matou Jade cortou uma orelha, um olho e os genitais. Ao ver um horror deste, ficámos de choque. São potros que ajudámos a nascer, que amamos. Deste fevereiro, a França tem sido abalada pelo sorte e do mistério dos cavalos mutilados. O fenómeno acelerou nas últimas semanas. Quase todos os dias, nos quatro cantos de França, em campos isolados, estranhos matam cavalos ao acaso, durante a noite. Atacar a potra Jade, como outros cavalos, não está ao alcance de todos. Mesmo que sejam muito sociáveis, ainda são potros. Têm reações de medo. É necessário conhecer o animal. Tendo em conta como foram feitas as mutilações, é também necessário conhecer a anatomia do cavalo. São pessoas que conhecem os cavalos. A psicose alastrou ao mundo equestre. Cerca de 30 equídeos foram mutilados, sem distinção de raça ou valor. Os proprietários fazem patrulhas durante a noite, observando o campo do vizinho à medida que passam. Tudo se torna suspeito. E tudo pode correr mal. O que receio é o aumento do número de casos e a reação dos donos, que pode ser dramática. Podem disparar sobre a primeira pessoa que pensam que quer fazer mal a um cavalo. O que tanto terá alguém que tenha más intenções, como alguém que apenas parou por curiosidade, ou sabe Deus o quê. Esse é o grande perigo neste momento. A multiplicação dos episódios sugere que não há apenas um criminoso. O testemunho de um criador que surpreendeu homens que atacavam os pôneis permitiu fazer um retrato do robô. Os motivos são um quebra-cabeças para os investigadores. Para já, uma pista é favorecida, a da feitiçaria. Sacrifica o animal pensando que a energia do animal os vai recuperar. Os órgãos genitais são para um ritual de sexualidade ou fertilidade. O sangue, o olho e a orelha direita são usados em rituais de invocação, feitiço ou transferência de poder. Repare que é sempre a orelha direita que é cortada, porque a esquerda é satanás. O caso dos cavalos mutilados não é novo. Foram registrados quase 2 mil episódios em toda a Europa desde os anos 80 e alguns casos este verão na Alemanha. A Cluny, para Auro News, Laurence Alexandrovitch.